Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma tirada do Oráculo das Flores para o signo de touro, você taurino, eu dei uma olhadinha ali para eu não me esquecer dos signos que eu preciso fazer aqui. Você taurino, o que o tarô, na verdade o Oráculo das Flores, traz de energia para você nessa semana? Eu estou fazendo a leitura de uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, eu acho que vocês vão gostar mais, vamos escolher aqui três cartas, veio duas, vou pegar as duas, três. A primeira carta que veio foi a boca de leão, a segunda o manjericão e a terceira carta a prímula, olha só que interessante o que essas três cartas elas trazem, a boca de leão ela faz com que você integre os opostos, o manjericão é para trazer prazer no seu dia a dia, você se sentir uma pessoa buscando mais prazer nas suas atitudes, nas suas ações do dia a dia e a prímula ela combate a timidez local, então você do signo de touro deve estar passando por um momento em que você precisa se integrar nos seus opostos, então você está vivendo um momento por exemplo, ou é muita razão ou é muito coração, é interessante você buscar o caminho do meio, o caminho de equilíbrio, tá bom? E isso vai te trazer mais prazer, muitas vezes você pode estar sentindo, poxa eu estou cansado, não estou me sentindo bem, eu não estou sentindo prazer naquilo que eu faço, porque você está fugindo muito do equilíbrio, então você fica nos seus opostos, ou é 8 ou é 80 e isso faz com que você sinta cansado e não sinta mais prazer no que você está fazendo, então busque equilíbrio e a prímula ela vem combater a timidez vocal, então provavelmente você do signo de touro, estou olhando aqui só para não me esquecer do signo, vou colocar aqui na frente a minha colinha do signo, para você conseguir se expressar melhor, então a prima lá vem combater essa timidez vocal, muitas vezes você precisa verbalizar, então é provável que você esteja passando por um momento energético, onde você necessite integrar os seus opostos, para que você sinta prazer no que você faz no seu dia a dia e consiga se expressar para o mundo quem você realmente é, tá bom? Um grande beijo no seu coração!